Se não fosse este seu ciúme louco A nossa vida teria outro valor Nós que somos um casal muito feliz Mas o ciúme quer os poucos nos separar Se chego em casa um pouco mais tarde Você já fica logo diferente Quer saber aonde eu estava Pensa que eu estava com outra na rua Se aumenta, procure me entender Você precisa de mim Eu preciso de você Se aumenta, procure me entender Você precisa de mim Eu preciso de você Se você pensa que eu estou te traindo É seu engano porque eu não estou não Eu sou sincero e não vou te enganar Porque você não merece traição Se eu casei com você porque te amo Então pra que agora eu vou te maltratar Sabendo que você é mãe dos meus filhos É minha esposa, dona do meu próprio lar Se aumenta, procure me entender Você precisa de mim Eu preciso de você Se aumenta, procure me entender Você precisa de mim Eu preciso de você Se aumenta, procure me entender Você precisa de mim Eu preciso de você Se aumenta, procure me entender Você precisa de mim Eu preciso de você Eu preciso de você